Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não me conhece ainda, prazer, sou André, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões trazidas aí pela mãe Eda Paula. É isso mesmo, mas antes, ó, quero dar aquele recadinho, aquele recadinho rápido que eu dou pra vocês então no começo de vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, não é inscrito ainda, perde tempo não, ó, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário. Me conta também qual é a sua cidade, qual é o seu estado, quero saber até onde meu vídeo chega. Então escreve aqui nos comentários, estou aqui em São Paulo, hoje está um dia frio, ó, está bem frio, chovendo aqui em São Paulo. E você está onde? Escreve aqui nos comentários, tá bom? Então vamos acompanhar as previsões trazidas aí pela mãe Eda Paula, falou sobre vários assuntos, então vamos acompanhar a partir de agora, roda aí. Ok, e fala um pouquinho do Silvio Santos, né, que essa semana também saíram notícias de que ele deixou no testamento 100 milhões pra cada filha, né, pra não ter briga de depois da que ele for, né, e o que você vê aí sobre o Silvio Santos, principalmente saúde, né? É, saúde dele tá, não é que a saúde dele tá ruim, mas a saúde dele está de uma pessoa na idade dele, tá? Não está ruim, mas é uma saúde frágil, né, então a saúde dele faz isso, a idade dele faz isso, né? Não adianta a gente querer dizer que alguém com 40 e outro com 70 tem a mesma agilidade, não. Não tem a mesma agilidade, não tem a mesma saúde. Não vejo ele com doença grave, não vejo ele desencarnando agora, não vejo nada, mas eu vejo que ele realmente tá mais delicado, tá? Essa notícia de ele deixar 100 milhões pra cada, ela é verdadeira, hein? Ela é uma fofoca que tem uma verdade aí. Pode não estar certa no valor, mas a fofoca tem algo verdadeiro, sim, tá? Tá bom? Tá bom. Possibilidade, assim, da gente ver ele na TV ainda, fazendo uma coisa aqui, acho que fixo ele não volta mais, né, mas fazendo uma coisa aí na TV, a gente vai ver ou não vai ver mais o Silvio Santos não na TV? Pode ver ele fazendo uma participação, ele dando uma entrevista, ele fazendo alguma coisa no SBT, tá? Porque ele fica mais doente por ele estar parado, por ele não estar fazendo nada, então ele fica mais doente por esse motivo, tá? Sim. Mas a gente vê alguma participação bem pequenas. Tá, tá bom, então. E essa questão também, né, da programação do SBT nova, que o SBT tá tentando se reerguer aí na audiência, só que até agora não deu certo ainda, assim, não foi aquele sucesso, né, não conseguiu. Você vê que o SBT consegue se reerguer ou não? Tá difícil? Olha, André, eles conseguem se reerguer, mas assim, deixa eu te falar, é muita gente mandando, sabe? É muita gente mandando, é pessoas que não têm tanta experiência, assim, você pode ser até dono da emissora, mas você precisa ter experiência, você precisa ter know-how, então não adianta, entendeu? Então, o SBT, o que tá acontecendo? É muita gente mandando, é muita gente querendo faça isso, faça aquilo. Pega uma pessoa, pague pra uma pessoa, uma pessoa que entenda, pra você ver como vai subir essa audiência, tá? É muita. E a questão dessa filha dele, né, a Daniela, que ficou no lugar dele, que administra tudo, a programação, ela vai continuar lá ou não? Ela vai continuar lá porque ela é dona. Mas não vejo sucesso com ela. Não, tá. Não vejo, não vejo. Precisa de muito mais experiência. Tem pessoas lá que são empregado deles, que tem mais experiência do que elas. Muito mais. É porque, às vezes, a pessoa tá lá muito tempo, né, e tem experiência, sabe, né, fazer, né, e às vezes não tem a oportunidade, né? Ela, como é a dona... É isso mesmo, é isso mesmo. Ela, como é a dona... Gente, não adianta, você tem que saber. Não adianta você ter um restaurante e você não souber cozinhar. Você não vai pra frente, tá? Ela pode ser dona, ela pode ser tudo, mas ela não tem a experiência que é necessário pra trazer uma audiência. É. Tem que ter experiência, né? É isso mesmo. Tá. Fala um pouquinho também lá do SBT, do Celso Portioli, né? Ele tá muito bem lá, tá numa fase boa. O que você vê pra ele? Opa, a manhã caiu. Oi? Mãe... Caiu, gente, vai voltar já. Oi, manheda, fala um pouquinho do... Fala um pouquinho do... Tá me ouvindo? Não sei o que aconteceu aqui, meu Deus. Peraí, um pouquinho só. Tá bom. Tá bom. Próximo, né? Próximo, né? Já estou voltando. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ela já vai voltar, gente. Quanto isso, estamos ao vivo. Agora são 17h51, tá? Nove minutos pra seis horas da tarde. Vai deixando o seu like, vai deixando o seu comentário. Quem entrou agora, ó... Mãeeda já falou sobre vários assuntos aí, né? Ai, que legal. Tá me ouvindo bem, Mãeeda? Bom, tá tudo bem. Eu caí, mas eu já levantei. Tá bom, então. Eu tava perguntando, naquela hora que caiu, sobre o Celso Portioli, né? A gente tava falando do SBT. Ele tá muito bem lá. O que você vê pra ele, assim, parte profissional, principalmente? Continua lá? Eu vejo ele continuando lá. É um rapaz de sucesso, tá? E, assim, ele é um rapaz que tem no sangue dele SBT. Tem tudo pra dar certo, tá? Se esse rapaz comandasse, a audiência já tinha subido. É, então ele entende também de TV, né? Sim, ele entende muito bem de TV. Ele entende muito bem do SBT. Ele entende muito bem de quem orientou ele, que foi o Silvio Santo. Uhum, tá. Tá bom. Mãeeda, pátria amada, o perfil. Tu pediu pra você falar sobre a Rebeca Bravanel, a outra filha do Silvio. Ela apresenta uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas tá ainda, assim, mais tímida, comendo pelas beiradas. Ela vai seguir mesmo uma carreira de apresentadora, a Rebeca? Ela vai seguir essa carreira, tá? Ela vai seguir. Nem que não seja no SBT, ela vai seguir. Tá? É o dom dela. Tá? É o dom dela. É o que eu te falo. Muita gente mandando, entendeu? Existe aquela briga, existe aquela falta de entendimento. E as pessoas acabam não olhando quem vai dar certo. Uhum. Entendi. Tá bom, tá bom, então. E deixa eu ver aqui, perguntaram. Perguntaram também, Maíeda, a Marli, se em Santa Catarina pode ter desastres, né? Acho que questão de chuva também. A senhora vê alguma coisa grave lá? Vejo. Vejo sim, tá? Pode ter sim. Chuva também. Mar também. Tá bom? Então, não é com aquela intensidade. Entendam bem. Não é com aquela intensidade que houve no Rio Grande do Sul. Sim. Mas vai ter sim. Mas ela pode ficar bem tranquila que não é com a mesma intensidade. Tá? Tá. Tá bom? Tá, então vocês conferiram as previsões de Maíeda Paula. Muita coisa ela falou, né? Deixa seu comentário aí o que você achou. Aproveita, ó. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações. Deixa seu like, deixa seu comentário. Me segue lá no Instagram, arrobaandrepontes, esse que tá na tela. Sigam também, arroba colunadatv. E acesse o nosso site colunadatv.com, tem outras informações também, tá? Volto, então, daqui a pouquinho com mais um vídeo inédito sobre um outro assunto. Pra você não perder, só ficar ligado aqui. Até já.